Bom dia, bom dia. Hoje vamos de caminhão. Caminhão pau de arara, né? Terça-feira dia 28, Zé Barnabé arrumou trabalho para nós aí, né? Para tirar o álcool. Aqui é assim ó, de machado, né? Não é motosserra não, né? Estou aqui na casa de tio Gilberto. Vamos meter macho aqui no caminhãozão, pau de arara. Só tem uma vaguinha hoje e o Gilberto já subiu. O Gilberto já está dormindo ali, né? O Gilberto já está cansado, não fez nada, já está cansado. Opa, a casa de Marquinhos aí, está ficando silêncio aí, velho. O que é isso aí, é sabor, né? É sabor, beleza. Está de bom essa... Esse saborzinho não é fraco não, hein? Olha o rio como está cheio, a mota aí, ó. O rio, quase arrancando é a cara aí, ó. Aqui o negócio, o sistema está bruto aqui na Bahia, no sul da Bahia, ó. Chuva, vendo que o cachorro está bebendo água em pé. Nós temos dois sapos mortos afogados no rio aqui, ó. O que é que vai dar pra dar aquele copo nas caras? Estou ficando na academia, aqui pega uns prezinhos aqui pra não perder a onda. Aqui é de graça, não paga nada essa academia, não é? Vai, vai. Eu ouvi dizer que ela é da prefeita, não podia entrar e entregar pra você não cava. Ô, vem! Ó, o cara é precioso, ó, o cara é de praça. É, pessoal, viu o duro aí que é pra chegar aqui, né? Esse terreno aí que nós vamos dar um grau nele agora. Eu limpar, meu cunhadão vai vender, vai botar pra vender ele aí, só que eu não sei quanto que é não, hein? Quer 500 quanto no terreno? 500 não, 100 mil. 100 mil? É. 100 mil vai embora? Vai embora. Qual o nome do bairro aqui, Zé? Agora você não pegou. Zé até esquece, já faz tanto tempo que ele comprou o terreno. Mas o lugar é bom, hein? Ah, você passou pela traca lá e não viu? Que traca de andando de costa. Como é o nome do bairro aqui? Já estou suado aqui só de andar no caminhão, pô. Bairro de Fátima. É bairro de Fátima? É. E a rua, você nem sabe o nome da rua, né? Não sei, deve passar. Caramba, hein? Olha o terrenão do cunhado aí, pessoal, é 12. De largura. E 30 de comprimento. O terreno é grande, velho. Vai daqui, ó. É lá atrás, hein? Quem morava aqui era o irmão dele, o Valmir. Depois foi embora pra São Paulo e a casinha ficou aqui abandonada e começou a demolir, né? Começou a cair só. Aí ele vai poupar vender. Ele diz que vai pedir 100 mil. Porque aqui é valorizado esse bairro de Fátima aqui. Não sei se alguém tem interesse, né? Comprar. O Zé, quem comprar o terreno já tem direito a... O que? As galinhas aí, essa cabra? Não, tem direito a dar só o terreno mesmo. Pô, já tem uma galinha deitada aí chocando, né? É. Só tem um ovo. Poxa, chocando com um ovo? É? Só tem um ovo dentro dela. Cadê? Um ovo só? É. Olha se ele tá chocando mesmo. Se tirar, estraga. Verdade. Aqui agora os trabalhadores. Tirar todas, Zé, Zé. Tirar todas. Tirar todas, Zé, Zé. Tirar todas, Zé, Zé. Tirar todas, Zé, Zé. Tirar todas, Zé, Zé. Já tá todo mundo morto, hein? Já tá todo mundo morto, hein? Já. Põe pra cá cima, Zé, Zé. Cê é doido. Esses trampos de roça é barril, hein? Tá queimando calorias. As rain aqui de ontem. Cadê o machado? Hoje nós já derrubamos um pé de tamarindo. Andando na Bahia. Cadê o outro machado? Cadê o outro machado? Cadê o outro machado? Cadê o outro machado? Fala aí, pessoal. E aqui não acabou o nosso dia não, hein? Depois do pau de arara, né, mestre Kuka? É, o bagulho foi barril. Agora vamos ali pro lado de Pandeiro. Lá no barzinho de uma amiga nossa lá, né? Que ano passado... Já tá ligado essa música aqui antes que... Que dá ruim aí, né? Comeu uma carrinha de porco. Tomou uma cervejinha lá de boa, de leve, né? Que eu tô dirigindo. Eu só bebo no máximo uma latinha. Eu não bebo muito, não. A Sofia tá ali atrás. A Nenê. E a Flãzinha. E a Igu tá dormindo lá. Caputou. Caputou, né? Olha a hora aí, viu? Uma hora e oito. Desceu, desceu. E é isso aí, pessoal. Chegamos aqui já no... Curral Novo, né? Paramos aqui na Dona Neuza. Seu nome... É Dona Neuza, né, Daniel? O nome? Hã? Dona Neuza o nome dela? É... Neuza. Beleza. Tá preparando uma porção aí pra nós. Aí o pessoal que tá com a gente ali foi pra Bica, tomar um banho na Bica. E nós tá aqui tomando uma de leve, né? E daqui a pouco vamos lá na Bica tomar um banho também. Não tem assim, soja. Completa. Tieta. Ainda vai vir mais coisa ainda, né? Olha o banjula. Aqui é banjuba. É a origem do café. Tiringa. É tiringa. Carreira no Corpo, mas... Carreira no Corpo. Carreira no Corpo. Carreira no Corpo. Saladinha... Filho assim, ó. Que boizinho, né? Boninho, né? Góes ta top aqui. Góes ta top aqui. Não se esconde e não, né? Não se esconde e não. Olha aí, pessoal. Dona Neuza representa demais, hein? olha os bolinhos de acarajé aqui é o quiabinho que é o famoso caruru e aqui do lado, porque eu já comi quase tudo é o vatapá pra vocês verem como é que é tem gente que representa demais mais do que os próprios parentes deixa eu mostrar pra vocês como é que tá a mesa servida ali de acarajé a mesinha tá farta e recebe-seves toque demais eu falei a vocês serviu se arrepender, não foi isso? não, não estou se arrependo mesmo não fica de boa aí mas tá pilé tá toque demais como é que as pessoas tipo assim, o pessoal não é nem parente da gente mas trata a gente bem pra caramba desde o ano passado que nós veio aqui esse ano aqui nós fez questão de vir pra cá de novo representar, né tomar cervejinha tomar uma cozinha dá pra namorar pro pessoal, né olha como é que tá a rica de gente lá o argão tá lá atrás, hein daquele jeito lá o maleirão de teto só esperando chegar segunda-feira pra meter mais, hein bom dia, bom dia meus amigos vamos iniciar aqui aquele vídeo diário, né como vocês podem ver hoje é 29 de dezembro de 2021 são 7h21 da manhã também todos os dias eu tô fazendo um videozinho tem uns que fica bom tem outros que fica mais ou menos é que eu tô tentando registrar todos os dias aqui da roça, né os dias que as coisas que eu faço um pouco não dá pra registrar tudo porque senão fica até chato as pessoas que andam comigo vão até me chamar de doido, né hoje vamos lá em Cipó Carlos de Cipó vamos lá procurar algumas coisas já pra levar pra São Paulo segunda-feira eu já tô indo embora tô bastante preocupado aí com as estradas, né porque tá chovendo bastante aí no sul da Bahia e tem muitos lugares aí que não é sul mas é sudoeste as estrelas já estão bem bagunçadas, né buraco não acho que já tinha buraco o buraco já virou uma cratera enfim isso aí já é assunto pros próximos vídeos de viagem, né aqui tá o argo tá sujo, pessoal nossa, o carro tá irreconhecível mas não é lava, né quem não quer saber disso não o negócio é curtir, ó como é que tá lá pra dentro o ganadinho merece um um banhozinho cinco estrelas olha as rodas olha que tá feio na foto é todo mundo que tem essas coragem não, viu de chegar e botar os carrinhos aqui nessas estradinhas de terra entender que tem muito coração no carro e no final das contas não vale de nada, né tudo bem material essas coisas nós só tá aqui emprestado porque quando a gente morre a gente não leva com nós, né então tem que desfrutar botar pra moer, pessoal bota pra moer não fica com o coração nas coisas não, hein beleza? então vamos iniciar esse dia aqui espero que vocês gostem não esqueça de dar aquele like no vídeo aquele joinha se não gostou também dê o joinha pra baixo não tem problema se tiver alguma dica alguma sugestão deixa nos comentários, beleza? então partiu-se, pô! tchau! tchau! tchau!